Antes de tudo, uma pergunta importante, que agora que eu me dei conta, vocês, quando prenderam o Lula, vocês usaram anzol, rede de arrastão, porque o bicho é liso, né? Rapaz, olha, eu achei a entrevista dele uma baboseirada, achei uma série de distorções, mentiras rasas em relação à Operação Lava Jato, parece que perdeu a vergonha na cara, é isso que me pareceu, Cláudio. Bom, a gente separou, a nossa produção separou aqui alguns trechos da entrevista, e aí a gente toca os trechos e na sequência peço o teu comentário. Com certeza, vamos lá. Pode soltar a primeira parte aí da Lava Jato, Joelton. É com você. Cláudio, três mentiras, três distorções, vou rebater em três pontos, tá? Em primeiro lugar, Lula disse que o objetivo da Lava Jato era Lula. Falso, fake news. Lula foi uma consequência de uma grande investigação que atingiu mais de 500 pessoas acusadas criminalmente só em Curitiba, mais de 170 pessoas condenadas criminalmente só em Curitiba. Lula era uma dessas pessoas. E por que ele foi acusado e condenado? Porque havia grandes provas, grandes evidências fortíssimas de corrupção, de lavagem de dinheiro praticados diretamente por ele. Por isso que ele foi condenado por corrupção em três instâncias e depois absolvido no Supremo, do mesmo modo como o Supremo livrou corruptos ao longo da história, em grandes investigações, do mesmo modo como grandes ações penais, operações contra a corrupção foram anuladas ao longo da história. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, quem acusou e condenou Lula não foi uma, ou duas, ou três pessoas. Só na primeira instância, no Ministério Público, 15 a 20, mais outro tanto de procuradores na segunda, mais outro tanto de procuradores na terceira. Foi um juiz em primeira instância, mais três embargadores na segunda, mais quatro ministros na terceira. Essa teoria do Lula de que ele estava dentro de uma teoria conspiratória, de um promotor, um juiz, isso é uma balela. É uma balela que não encontra qualquer eco na realidade. Basta juntar um mais um e somar dois que você chega à conclusão límpida e clara para todos os brasileiros de que um grande corpo técnico de agentes públicos, com diferentes visões e mundos, analisou os fatos, as provas, a lei, e entendeu que o Lula devia, sim, ser responsabilizado pelos crimes praticados, como três instâncias entenderam e como três instâncias condenaram, no primeiro caso, do sítio, do caso Triplex, e no segundo caso, do sítio de Atibaia. Lembrando que não se tratava de um Triplex e de um sítio, e sim de corrupção de dezenas de milhões na Petrobras, com um recebimento de vantagem pessoal por meio de um Triplex e de um sítio. Isso era apenas uma parte do todo. E o terceiro ponto é, Lula acusou a Lava Jato de ultrapassar o limite da política. Ora, o que o Lula quer? Que quem está na política não possa ser investigado? Que quem está na política não possa ser condenado quando comete corrupção? É isso que ele quer? Se é isso que ele quer, ele precisa viver em outros países. Outros países em que existem ditaduras de esquerda, em que os ditadores desviam bilhões, e realmente, eles não são acusados, eles não são condenados. Enquanto ele viver no meu Brasil, no país, que é uma democracia, que é um Estado de direito, que é uma república e que é o império da lei, sim, políticos, por mais graúdos que sejam, devem ser responsabilizados, devem ser acusados, devem ser condenados, devem pagar pelos seus crimes. Então, a Lava Jato, ela só entrou na política, não porque era política, entrou porque tinha crime. Assim como tem que entrar em todas as áreas onde existe crime, porque esse é o nosso objeto de atuação. Não é política, não é medicina, não é mercado empresarial, mas é crime na medicina, é crime na política, é crime no mercado empresarial. Então, se a Lava Jato atravessou o limite, a culpa não é da Lava Jato, a culpa é dos políticos que se travestiram de políticos e que eram criminosos, que, na verdade, saquearam e roubaram a sociedade brasileira. E aí O que é isso?